A onda de novas construções de prédios residenciais cresceu logo no começo da pandemia. Desde lá, inúmeros novos edifícios foram entregues e muitos outros estão sendo construídos. Uma das regiões que estão sofrendo com a verticalização desenfreada é o bairro de Pinheiros, na zona oeste da capital paulista. O movimento pró-Pinheiros, criado por moradores, comerciantes e associações da região frustrados com a situação que se estende, tentam agora preservar o último quadrilátero no bairro de Pinheiros. A reportagem de Larissa Boller. Os moradores da região de Pinheiros enfrentam problemas com as construtoras de edifícios residenciais e comerciais há pelo menos dois anos. A área que antes tinha muitas casas e pequenos comércios que ajudavam a economia local, agora é predominantemente vertical, com inúmeros edifícios. Os problemas são muitos e de diferentes tipos. Rosane Brancatelli, coordenadora do movimento pró-Pinheiros, explica que além do barulho, as construtoras já tomaram metade das calçadas com os tapumes. Deixam concreto e lama escorrerem pelos córregos, sem contar a falta de luz solar causada pelos arranha-céus. Hoje, esses prédios que eles estão construindo, eles tiram comércios pequenos, mas eles não voltam a esses comércios pequenos. Assim como eles tiram as árvores e não voltam essas árvores para o mesmo lugar. A gente até fez um formulário de reclamações e são várias ambientais e de incomodidades, incomodidades de barulho, de poluição, de desrespeito, desrespeito na rua. Eles ocupam todas as vagas. Outro fator são os tapumes. É uma outra coisa que a gente tem observado. Eles ganharam espaço nos tapumes. Eles ganharam espaço por quê? Eles dizem, ah, agora o nosso tapume vai ocupar metade da calçada para garantir que nenhum pedestre vai ser afetado durante a construção. Daí, a gente perde calçada, eles colocam cone, além disso, eles colocam fita, colocam as betoneiras lá na frente. E quem vai passar por aquela calçada? Ninguém. Se fosse um prédio, tudo bem, né? Um prédio, tudo bem. Mas não é um prédio numa quadra. Não é um prédio numa rua. São vários prédios numa mesma quadra e vários prédios numa mesma rua. Guilherme Saraiva, que se mudou para Pinheiros ainda criança, em 1964, conta que em sua rua são poucas as casas que sobraram. O morador reclama do assédio das empreiteiras, que não param, mesmo ele reiterando que não quer vender a casa. Para Guilherme, o poder público é negligente e a sensação é de desesperança. O que está acontecendo, a exploração continua, o assédio continua. Eles acabaram, a atriz sua acabou comprando uma área enorme aqui atrás da minha casa. Já demoliram tudo, fizeram uma sujeirada monstruosa. E estão agora lançando praticamente duas torres enormes. E tudo que a gente fez de pedido para o poder público, nada foi atendido. Nada. Nada. Simplesmente ignoraram os nossos pedidos. Os nossos pedidos eram de gabarito de altura. Era um absurdo você construir uma torre de 30 andares em cima da linha do metrô, num bairro que era totalmente residencial. Um absurdo isso. Mas, na verdade, eu percebo que as construtoras e o poder público estão de comum acordo nisso. Não fizeram nada. Simplesmente não existe interesse em fazer alguma coisa. Se eu sair daqui, eu vou para onde? O movimento Pro Pinheiros, grupo formado por moradores, comerciantes e associações da região, nasceu em maio do ano passado para tentar suspender a construção de mais prédios na região, zelar pela saúde física e mental dos moradores e preservar a história do bairro. O movimento lançou um abaixo-assinado com mais de 5 mil assinaturas. O documento foi entregue ao secretário adjunto da Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento, José Armênio Brito Cruz, na última quinta-feira, dia 2 de junho. Durante reunião com integrantes do movimento Pro Pinheiros, foi discutida a revisão do limite da altura dos prédios, bem como manter o último quadrilátero no Baixo Pinheiros. Rosane Brancatelli, uma das coordenadoras do movimento Pro Pinheiros, avalia que é nítido o desinteresse da prefeitura pela preservação da área e que espera que o manifesto com mais de 5 mil assinaturas seja acatado e que a única vila do bairro Pinheiros que ainda está de pé continue do jeito que está. Agora, os resultados dependem da gente conseguir que os órgãos públicos nos ouçam, nos recebam e viabilizem. Agora, nós fomos lá na secretaria e esperamos que o José Armênio realmente viabilize as promessas, viabilize a atenção para o manifesto, para a solicitação de mais de 5 mil pessoas, pedindo que essa área horizontal não seja danificada, que as casas sejam preservadas e os comércios sejam preservados. Larissa Borer, Rádio Brasil Atual. Você está ouvindo o Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão. As notícias que os outros não dão.